No fim de semana choveu bastante em vários municípios goianos, né? Agora olha só esse registro feito em Niquelândia, na região norte. A forte correnteza no córrego bacalhau, nesse fim de semana, carregou pelo menos três vacas. Olha que situação! Um dos animais conseguiu se salvar subindo as margens aí do córrego. Hoje a região de Niquelândia está em alerta amarelo de chuvas intensas, com previsão de ventos de até 60 km por hora. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia, então toda atenção é pouca.